O Nacinho é o amor, ei, 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 não me dá pena que ninguém dovidou A tua pele tá na flor, meu amor é o Nacinho é o amor, ei, 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 não me dá pena que ninguém dovidou A tua pele tá na flor, meu amor é o Nacinho é o amor Quando a gente ama e está no amor Quando a gente ama e está no amor